Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas bom né, hoje é segunda-feira então primeiro de tudo Eu já quero deixar né, delay aí uma bota e uma semana pra todo mundo E manos, pra começar né, eu quero falar que amanhã não vai ter atualização, certo? Terça-feira né, geralmente tem atualização, mas já teve a semana passada Mas há indícios né, que a próxima atualização já vai ser semana que vem no dia 11, beleza? Então fique ligado, semana que vem vão ter mais vazamentos aí, novidades acontecendo E é o seguinte, eu quero falar agora da loja porque a Epic Games repostou no Twitter A concept original da nova skin da roqueira né Tipo, foi vazado nessa última atualização a nova versão da roqueira Que ela vai estar chegando na loja e pelo jeito vai ser hoje mesmo né Porque algumas horas atrás a Epic Games repostou a concept original Que foi criada né, pela artista Gigi Slab E manos, ficou muito legal a concept dela Inclusive, ela não fez somente a nova versão da roqueira Como também a nova versão da skin da renda Certo? Que também foi vazada A gente pode ver né, que foi criada pela mesma artista E ficou insano demais também né, muito muito linda E essa skin inclusive né, os leakers já comentaram Que pode estar sendo lançada amanhã tá Então tudo indica que hoje né, hoje à noite Ou seja, agora mesmo, daqui a pouquinho Vai estar sendo lançada a nova skin da roqueira Amanhã, a nova skin da renda né Então se você curtiu, já vai preparando os e-books né Inclusive, se você quiser comprar alguma nova skin Apoiando aqui o canal, fica muito grato de verdade mesmo Se você usasse a tag vagabito na opção de apoio ao criador Isso ajuda demais mesmo tá rapaziada E é o seguinte, outra parada que eu quero falar aqui agora É sobre um possível novo evento Olhem só o que o Firemonkey né, comentou aqui Ele disse que tá sendo trabalhado né Um novo site que será Fortnite com Coachella né Que pra quem não sabe é um festival aí bem conhecido né De música e tudo mais E ele também né, comentou a descrição aí do site É um evento né, que vai acontecer entre os dias 13 de abril Até o dia 23 Então vai começar daqui 10 dias Certo né, o site já tá começando a ser desenvolvido Ganha a tela de carregamento da Coachella né Fazendo a tarefa aí no site né Que é o do evento aí Fortnite Coachella E leia né, para mais detalhes Então né, a gente pode ver que vai ter sim né Recompensas Uma delas já foi falada aqui Vai ser uma tela de carregamento Mas ele comentou depois né Que é possível que vão ter duas semanas de evento tá Ou seja, acho que vão ter vários desafios Ou então né, vão ter muitas recompensas né Chegando ali além dessa tela de carregamento citada Na descrição do site As recompensas até o momento não foram vazadas Mas como o evento né, tá pra começar dia 13 Eu falei pra vocês né Que a próxima atualização pode ser semana que vem dia 11 Então é muito provável né Que na atualização da semana que vem Somente Epic Games coloque aí os itens desse evento Nos arquivos do jogo né Mas já fique ligado de qualquer maneira Daqui 10 dias dia 13 Vai tá começando um novo evento Se eu não me engano já teve skin sendo lançado na loja né Ano passado aí com relação a Coachella Agora Epic Games fazendo né De fato um evento com recompensas e tudo mais né Assim que tiver mais vazamentos óbvio Que eu vou tá comentando aqui no canal com vocês E manos agora eu quero falar a respeito do Criativo 2.0 Lembra que eu falei pra vocês né Que poderiam ter muitos problemas envolvendo né Direitos autorais Tipo da galera não poder colocar personagens né Conhecidos, protegidos por direitos aí nos mapas e tudo Só que eu comentei né Que alguns mapas poderiam ser recriados Eu tava pensando que sim Mas não mano os mapas também caem Na violação de direitos autorais E olhem só o que o Anzitz falou aqui Até que demorou A Activision né Começou a solicitar que Epic Games Remova mapas inspirados em Call of Duty né Recriados no Criativo 2.0 Por violação de direitos autorais É engraçado porque eu obviamente né Eu sou leigo nessa questão de direitos autorais né Tem muitas cláusulas e tudo né Que tipo né Eu não sei o que realmente é Ou não considerado né Que cai nisso Mas né Mapa eu tava pensando que não Porque tipo tem objetos que não são protegidos né Tipo o container por exemplo Que aparece ali Não é protegido né Por nenhuma empresa Porque é um container tá ligado Cada um né Vai ter o direito de usar Mas o formato do mapa em cima É pelo jeito sim É patenteado né De alguma forma Então não vai poder ser recriado também É uma pena né E pelo que eu vi A Activision né Foi a primeira empresa grande A sem entrar em contato com a Epic Pra fazer essa solicitação Muita gente tava falando da Nintendo tá ligado Que ela é muito chata né Em relação a isso Mas até o momento né Ou pelo menos não foi vazado ainda A Nintendo né Não entrou ali em contato com a Epic né Pra remover mapas ali né Inspirados em Mario Coisas do tipo Enfim mano Não fiquei muito feliz com isso Eu pensava né Que os mapas pelo menos Poderam ser recriados Mas pelo jeito não né Pelo jeito vai cair também Aí nessa malha fina De direitos naturais né Vou dizer assim Enfim comenta a sua opinião A respeito disso Tipo claro né Que o Creativity 2.0 É muito melhor né Criado a partir de coisas novas né Galera fazendo coisas novas em si Mas recriação de mapas Colocar personagem famosa Ia ser muito legal também Tá ligado a galera Recriando cenários já conhecidos Inclusive tipo Falando agora no Call of Duty Já tem tipo outros jogos Que recriam mapas deles Então sei lá tá ligado É meio que só pegando no pé ali da Epic Enfim mano É uma pena né Tipo não tem muito o que dizer Porque realmente Se tá na lei É a lei né Não tem muito o que discutir Mas pode comentar o que você acha né A respeito disso Se você acha que tipo Vai afetar bastante o criativo Ou nem tanto assim Enfim né Pode comentar a sua opinião E agora falando a respeito De passe de batalha Ontem foi domingo né O dia que o Yanzit fala Aí né Sobre você estar atrasado Ou adiantado no passe Enfim Olhem só o que ele escreveu dessa vez Que o capítulo 4 Temporada 2 né Já está 27% concluído Restam 62 dias para terminar Manos Isso me pegou um pouco tá ligado Já passou um quarto aí Da temporada Quase um terço Tipo sei lá Parece que foi semana passada O lançamento dessa temporada Tá ligado Já passou até que bastantinho né Mas ainda falta dois meses Né Uma temporada que vai ser Bem longa até Para alcançar no nível dos dentes Do passe de batalha Hoje você precisa estar No mínimo No nível 58 E se você quer chegar No nível 100 né Hoje você precisa estar No nível 29 Isso é tirando toda a questão Ali das missões né A gente sabe que muitos eventos Vão estar né Chegando com XP né Pra gente pegar E também né Claro tem o modo criativo Que é muito mais fácil Inclusive da gente pegar XP Mas no modo geral né Comenta como que você está Né Qual nível você já chegou No momento Qual nível você quer chegar Tem muito tempo ainda né Tem mais do que o suficiente Pra você estar no nível 0 Hoje né Pegar nível 200 Aí até o final da temporada Mas enfim né Sempre avisando vocês Aqui uma vez por semana Com relação a isso Pra galera não se perder Tá ligado né Espero que todo mundo Possa pegar o nível né Que deseja Aí até o final da temporada Que vai acontecer Aí já no início de junho E pra finalizar mano Só mostrando pra vocês Esse post aqui Que eu encontrei Que foi postado no Reddit Que o cara né Colocou ali os dois skins Do atemporal né Vou dizer assim Do lado direito O atemporal original E do lado esquerdo né A versão que foi lançada Aqui na temporada Perguntando pra galera Qual que eles preferem E a maioria né Grande parte mesmo Acredito que ali Uns 80% dos comentários Falando ali Que preferem o atemporal original Mas mesmo assim Muita gente gostou Do novo atemporal Lançado aqui na temporada A gente sabe né Que também tem a transcendental Só que é uma skin feminina Então tipo Não é tão parecida assim Vamos dizer E eu sinceramente Também prefiro o original Tá ligado Mas não por muito Eu acho que o atemporal Aqui da temporada O atemporal da temporada Ele é bem legal também Tá ligado Inclusive os estilos dele Acho até mais interessantes Que o atemporal original Mas toda a questão Ali do atemporal Com o casacão Completo e tal É muito legal né Combina perfeitamente Com ele Eu acho que a máscara Do atemporal original Também é um pouquinho Mais agradável Pelo menos na minha opinião Mas enfim Pode comentar também Qual versão Você prefere A nova Ou a antiga Original Aí lá da quinta temporada Do capítulo 1 Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Manos deixa um likezão Porque não custa nada E me ajuda muito Fique ligado então Que agora vai ser lançado A nova skin da roqueira E amanhã A nova skin da renda Então se você curtiu Já vai preparando os e-bugs E claro né Mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Que já está dando polêmica Em relação a mapas Recriados de outros jogos No Criativo 2.0 E que muito em breve Vai ter um novo evento Com Coachela Pelo jeito acontecendo no jogo Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui